Virgílio, Suélia, muito obrigado por estarem aqui falando com o Jornal de Brasília. Teremos 10 perguntas, as mesmas 10 para todas as chapas. E eu queria começar falando a respeito da situação financeira da UNB. É impossível não falar sobre esse assunto. E essa situação se agravou, principalmente depois da última gestão do MEC, que produziu um esvaziamento das universidades. Não só a UNB, mas universidades do Brasil inteiro. Como que a sua chapa pretende lidar com essa falta de mecanismos financeiros? Essa é uma situação que afeta todas as universidades. Há uma crise econômica desde 2014. Há crise sanitária. Então, de que modo que se pode atenuar o efeito adverso? Exatamente por meio da interlocução com outros atores na sociedade, com outros segmentos. Então, as emendas parlamentares, por exemplo, tanto com o Congresso Nacional como com a Câmara Legislativa do Distrito Federal, as parcerias com a iniciativa privada, através da captação de recursos, por meio dos quais, por meio das quais, desculpe, você pode providenciar bolsas, estágios. Então, a Universidade de Brasília dispõe, digamos assim, de medidas de curto prazo. No prazo, vamos colocar assim, mais longo estrutural, é necessário que o Congresso reveja e o Executivo também a limitação de gastos das universidades com seus recursos próprios. A UNB arrecada muito, com as taxas de ocupação, por exemplo. Antigamente, com o SEBRAS. Então, que as universidades que têm arrecadação própria, que elas possam utilizar esses recursos, sem restrição da emenda constitucional, comumente conhecida como Lei do Teto. E uma das características do nosso plano de gestão, se nós analisarmos o nosso plano, a gente tem oito linhas de trabalho, oito eixos que a gente estruturou, lembrando que esse plano de gestão, ele está em plena construção, agora mesmo, antes da gente iniciar essa entrevista, eu estou na página 27, de uma reedição, a inclusão de novas sugestões que estão chegando aqui no nosso WhatsApp, de pessoas que estão percebendo a característica de pão no chão do nosso plano, a característica de dois docentes que são servidores e só quer fazer uma gestão administrativa na nossa universidade, que impulsione ela para os melhores rankings, tendo em vista que ela não está tão bem colocada como deveria. E, nesse contexto, no nosso plano de gestão, nesses oito itens, um dos itens é a gestão moderna e a sustentabilidade. A sustentabilidade, ela passa vários caminhos que a gente tem que percorrer. Um deles, nós precisamos ampliar o número de fundações credenciadas para trabalhar com a nossa universidade. As fundações, elas são um ponto muito importante para que os professores que fazem projetos para dentro da universidade, através de convênios, termos de descentralização e outros meios, eles possam ter uma administração desse recurso de maneira mais veloz, mais eficiente e eficaz. Então, isso é uma estratégia que nós vamos implementar, que é a ampliação desses credenciamentos das fundações. Outra estratégia também que nós vamos adotar é, a UNB, ela é um selo educacional muito forte, não só nacionalmente, mas como internacionalmente. Então, a gente tem aí uma demanda reprimida, cursos de especialização na modalidade Lato Senso, e nós podemos fornecer, lembrando que o Lato Senso, ele também é uma fonte de recurso financeiro que a universidade pode usar através, mais uma vez, das fundações. Então, a gente também tem essa intenção de ampliar o número de Lato Senso para dentro da universidade, não só para atender a demanda da sociedade, que é uma demanda reprimida, às vezes vai fazer numa universidade particular, porque não tem a opção na nossa universidade, o selo da UNB, né, não tem o que oferecer, e com isso a gente também vai aumentar um pouco a nossa renda. Por fim, João, é importante saber que os indicadores de desempenho, evasão, desistência, a inclusão dos nossos alunos impactam na matriz financeira da nossa universidade. Então, a gente vai fazer um trabalho pesado, minimizar essa questão da evasão e da desistência dos cursos, principalmente nos quatro primeiros meses, que a gente fez um estudo prévio, né, a gente, nos quatro primeiros semestres, e nos quatro primeiros semestres a gente nota que a evasão, ela acontece com maior, com uma curva mais acentuada. Então, a gente tem a intenção de implementar alguns programas para deixar esse menino dentro da universidade, para que ele consiga formar. E isso, consequentemente, a gente não só responde para a sociedade entregando um profissional formado, mas também aumenta a nossa matriz financeira. Ainda falando a respeito dessas questões financeiras, um pouco antes da paralisação, por conta da pandemia, se eu não me engano, foi um dia antes, a luz da UNB foi cortada e aí veio à tona uma dívida que a SEB cobra da UNB de um milhão e meio. O que eu quero saber é se esses desafios orçamentários impactam na gestão e impedem que a universidade continue progredindo, ou se vocês não consideram um empecilho para o desenvolvimento da universidade como um todo? Desculpe, João. Poderia repetir, por favor? Porque, para mim, travou a imagem. Eu não sei se para a Sueli aconteceu isso também. Eu quero saber, Virgílio, se esses desafios orçamentários da UNB impactam no progredir da universidade, ou se vocês não consideram isso um empecilho para tocar a UNB? A escassez financeira impacta o dia a dia da universidade. Não é de hoje que há restrições. Os orçamentos nunca foram, digamos assim, satisfatórios do ponto de vista da plenitude do que a Universidade Brasília poderia realizar. Então, sim, essa questão do corte de luz, muito bem lembrado, salvo engano, foi na primeira semana em que o GDS havia decretado a sustenção das atividades, a UNB ainda não havia acompanhado. Sim, atrapalha. Nós temos que ter alternativas para suprir isso. A própria Câmara Legislativa, o governo do Distrito Federal, poderia ter parcerias com a Universidade de Brasília, com vistas a... Dado o retorno que a Universidade de Brasília tem para a sociedade, poderia haver um tratamento diferenciado no sentido de que a universidade tem um retorno muito grande para o Distrito Federal. Quatro campos em cidades importantíssimas, em administrações regionais importantes. Então, todo corte financeiro prejudica o funcionamento da universidade. Mas aí as alternativas, por exemplo, se a universidade gradativamente troca o sistema para os painéis solares, então, no médio e longo prazo vai-se ter uma economia. Então, a universidade também tem de se modernizar, tem de pensar em alternativas, claro, para o prazo imediato, mas também no médio e longo. E, para complementar, nós temos no nosso plano de gestão, João, e isso é importante destacar, né, que eu e o Virgílio temos aí no nosso plano de gestão, 82% do nosso plano, ele é composto de ações que dentro da UNB a gente consegue executar. Por exemplo, essa questão da energia, nós temos empresas juniores, inclusive da faculdade que eu venho, sou a única candidata que é da faculdade do Gama, né, então é importante que se destaque isso. E, lá na faculdade do Gama, nós temos um curso chamado Engenharia de Energia, que trabalha justamente com energia renovável, sustentabilidade energética. E aí, nesse contexto, nós temos uma empresa júnior, que essa empresa júnior, ela traz soluções de painéis solares fantásticas para ambientes variados. Além disso, a gente tem também a nossa faculdade de arquitetura aqui, que trabalha com ecossistemas, com economia, através de estratégias de melhor iluminação dos espaços. Então, uma das perspectivas nossas é justamente, além de fazer com que a UNB atue como executora de processos que melhorem a nossa qualidade interna, que nós somos os formadores da mão de obra futura. Então, nada mais justo do que a gente estimular que as nossas empresas júnior façam esse serviço para nós, de fazer um redimensionamento, por exemplo, desse espaço aqui, é o Bloco K, que é a residência dos estudantes de pós-graduação, e ainda não tem um controle, por exemplo, de energia, harmonicamente falando, em termos de clima, climatização, é péssimo o ambiente. Então, essas ações, elas não demandam, e aí, é lógico que elas demandam investimento, mas você nota que ela demanda mais uma articulação interna, uma capacidade de dialogar, uma capacidade de promover, de organizar essa sistemática e pôr para rodar. E isso é uma característica minha do Virgílio. Primeiro, nós dois somos mais jovens, né, isso tem que ser dito, nós somos a geração reúne que chegou na universidade no momento de expansão, apesar da experiência do Virgílio, de mais de 30 anos de experiência, já na área, não só acadêmica, mas também na questão pública, nós temos uma capacidade de flexibilizar, flexibilidade muito grande. Veja bem, o nosso plano de gestão, desde quando a gente lançou ele, ele está diariamente sofrendo inclusões, modificações, ajustes, e o que a gente quer mesmo é que a nossa comunidade seja representada, e mais que isso, que ela acue em prol da nossa universidade. Falando um pouco da pandemia agora, a UNB ficou seis meses sem aula por conta do coronavírus, da pandemia de coronavírus. Vocês acham que houve uma ineficácia da atual gestão para promover as aulas online, ou esse tempo parado foi necessário para entender o que estava acontecendo e fornecer as aulas com certa qualidade? Não é uma situação fácil para nenhuma universidade. Eu uso o presente porque ainda a questão da crise sanitária não foi resolvida, embora, graças à ciência, inclusive produzida nas universidades, espera-se que isso possa ser superado nos próximos meses. De todo modo, a interrupção entre março e o retorno agora em agosto poderia ter sido menor. Então, já entre o final de março e início de abril, a universidade já poderia ter tomado medidas as quais pudessem ter antecipado o início do primeiro semestre, como outras universidades fizeram. Então, as dezenas de universidades públicas tiveram ritmos diferentes. dado o potencial técnico da Universidade de Brasília e a formação humanística do corpo docente e do corpo técnico, eu e Sueli acreditamos que poderia ter sido antes. Dificuldades iriam surgir? Sim. Mas, se o processo não começasse, como é que nós iríamos enfrentar as dificuldades em Douras? Então, por exemplo, a Universidade de Brasília tem quatro grandes bancos dentro de sua área. Parcerias com esses bancos poderiam ter sido tentadas. Nós dois queremos dizer que não haveria a garantia de êxito. Mas, se não for tentado, como nós vamos saber? Doação de equipamentos, linhas de crédito especiais para professores, professoras, técnicos, técnicas, estudantes, a contato com as operadoras telefônicas com vistas durante um período de X meses, o fornecimento de franquia para as atividades online. Então, não é que seja um trabalho fácil ou um trabalho de pequena envergadora, mas ele poderia, sim, ter sido antecipado. E uma segunda informação importante com relação a isso, João, é importante que a gente destaque que nós temos hoje na universidade 40.583 estudantes de graduação. 5.660 são dados confiáveis, tá? 5.660 do mestrado, 4.398 do doutorado. Mestrado e doutorado são duas possibilidades de ensino mais flexíveis, não significa que são mais leves, mas são mais flexíveis. a paralisação plena da pós-graduação não foi uma decisão salutar. Por quê? Porque, primeiro, a pós-graduação, veja, a porcentagem de alunos em torno de 10 mil. Desses 10 mil, a maioria, né, a gente faria um levantamento muito breve dentro dos próprios PPGs, dentro dos próprios programas de pós-graduação, uma simples pergunta, internet, computador, a maioria tem, né, então, a gente já poderia ter continuado, por exemplo, as orientações. Isso vai gerar, apesar da sensibilidade que a CAPS e o CNPq estão, né, nos processos de avaliações vindouras, mas vai gerar uma bola de quê? De pessoas atrasando as suas defesas, pessoas que não vão defender no prazo e que não vão cumprir os créditos, que vão ficar mais tempo dentro da universidade, o atraso das próximas seleções, eu já estava com um grupo de alunos se preparando para ingressar agora em julho, para o edital do meio do ano, mas não vão mais quando ingressar no ano que vem. Então, certas estratégias, elas não podem ser tomadas no emocional, tem que ter um pouco mais de critério, a parte virtual para o caso da pós-graduação poderia ser mantida tranquilamente. Outra questão muito importante, aí vem a problemática da semana que vem, eu mesma, né, já estou iniciando, eu ministro oito créditos na graduação e seis créditos na pós-graduação, e muitos dos meus alunos já estão todos conectados, eu estou organizando para a volta deles, mas tem servidores que cursam a minha matéria, porque eles estão tentando fazer um mestrado, esses não têm computador, são servidores, não têm uma internet boa, tanto é que uma delas pegou um computador emprestado, dá a minha, meu laboratório, lá no Gama, e levou para a casa dela para poder usar. Vejam que a preocupação não deve ser só com os discentes, não, também tem que ser com os nossos servidores administrativos, e, sinceramente, eu acho que a gente demorou muito para poder agir. nos últimos anos, a universidade viu um verdadeiro embate ideológico dentro dos campos, e esses embates levaram, em 2018, inclusive, a dois grupos que entraram em confronto real dentro da universidade. Eu quero perguntar para vocês, como que vocês enxergam esse confronto, esse confronto, e esse confronto de ideias realmente dentro dos campos da UNB? A chapa que nós representamos, a chapa 81, tem afirmado a todo momento que é plenamente favorável ao diálogo, a escutar, ao acolhimento, à equidade, aos valores republicanos, enfim, aos valores democráticos. A pluralidade de ideias é desde que acatada pela Constituição brasileira deve ser respeitada. E a universidade é o local ideal para as pessoas debaterem. É o local ideal para as pessoas terem acesso a diferentes pontos de vista. Isso não significa que as divergências tenham que ser tratadas de forma violenta. Jamais. Eu e a professora Suélia somos favoráveis ao diálogo. Não há nenhum tipo de constrangimento, nenhum tipo de intimidação. A universidade não deve ser um espaço para isso. E nós dizemos isso até porque nessa campanha nós dois temos sido vítimas de tentativas de intimidação virtual. Pessoas identificadas já, inclusive, que pertencem a comunidade. Então, nós achamos que mais democracia é que resolve isso, mais diálogo é que vai resolver isso. É importante que as pessoas participem nos sindicatos, nos diretórios, estudantis, nos centros acadêmicos, que as pessoas tenham suas filiações partidárias, que isso é um direito constitucional. isso é importante. E que aceitem a opinião diferente, que aceitem a divergência. Então, a universidade deve ser um lugar de tolerância. Então, numa eventual gestão da chapa 81, vai haver espaço sempre para o diálogo, a pluralidade, a divergência, mas nós não vamos tolerar nenhum tipo de violência, nenhum tipo de intimidação a quaisquer do segmento que frequenta a universidade. o corpo docente, o corpo técnico e o corpo estudantioso. A universidade deve primar pelo respeito aos valores humanísticos. Bem, João, e também é importante dizer, né, que nós, da chapa 81, primamos, sim, pela inclusão, pela valorização, o respeito, respeito à memória, a respeito ao que o outro pensa, ao que o outro deseja. Eu sou uma cientista, né, minha, se você me perguntar assim, professora Suélia, me diga aí, qual que te dá mais prazer em fazer dentro da universidade de Brasília? Fazer ciência. E fazer ciência é estar junto com os meus alunos, por exemplo, eu tô ansiosa pra começar a aula, não vejo a hora pra poder vê-los, ouvi-los, dizer pra eles as coisas que eu quero ensinar, pra gente discutir, pra gente ampliar o conhecimento. Minha cabeça, ela necessita desses momentos pra gente poder viver em paz e com alegria. E, nesse sentido, não existe a construção de algo que seja positivo se a gente não discutir de maneira civilizada. Imagina a ciência, o tanto que a gente tá dependendo da ciência pra poder voltar a conviver, o tanto que a ciência tem segurado muitas das decisões, apesar de muita gente ainda ser resistente às decisões mais sábias, que são ainda manutenção da gente no isolamento, a ciência é gerada os resultados através de ideias distintas e de denominadores que a gente chega com baseado na interação. Então, é muito triste você perceber que dentro de uma universidade o direito a expor a sua ideia, a sua percepção de gestão e digo mais, eu gostaria que isso ficasse bem destacado. Você pegar o nosso plano de gestão e comparar com os demais, e eu fiz essa conta, porque eu sou engenheira e fui direto na fonte, nosso plano de gestão é o plano de gestão que mais tem itens administrativos, que é o que? Análise e execução de planejamento. A gente faz uma análise no documento de relatório de monitoramento final de 2009 dessa gestão, pegar um decanato, eles propõem 48 metas, depois mudam, parcelam 7, fazem, mudam para 41 para a meta do ano e executam 13. Então, é esse tipo de número que a gente não pode achar. Por que que as outras 15 não foram iniciadas, 8 saíram abaixo do esperado e 7 foram excluídas? Você veja que são acompanhamentos que você não precisa estar ligando por ideia, são metas, né, então a gente quer muito fazer uma gestão, uma gestão que não haga esse tipo de sentimento de rivalidades e de desrespeito para dentro da nossa universidade. Eu conversei, antes de fazer as entrevistas, com servidores e alunos da UNB, e um ponto que eles me destacaram foi a questão da segurança, principalmente dos cursos noturnos, transitando pelo campus, enfim. Eu quero saber como é que o senhor, como é que vocês veem essa situação, como vocês enxergam essa situação? Eu mesmo leciono à noite, então, às vezes, meu carro, eu tenho que estacioná-lo bem distante do local em que eu leciono, e, como eu leciono, eu cumpro a minha carga horária, às vezes, eu tenho que andar centenas de metros numa universidade vazia para chegar ao carro. Já vi carro sem roda, mas o importante é a preservação do bem-estar dos três segmentos. A questão patrimonial é secundária em face da preservação do bem-estar dos três segmentos. Sim, tem de se melhorar. De que modo? A iluminação, poda das árvores, um relacionamento melhor entre a vigilância concursada, que é uma carreira em extinção hoje no Serviço Público Federal e os terceirizados, e tem de haver um diálogo interno na comunidade através do Conselho de Segurança Pública, mas externo também, com a Secretaria de Segurança Pública do Governo do Distrito Federal. Segurança Pública tem pelo menos quatro representações. Tem o Departamento de Trânsito, Bombeiros, Polícia Militar e a Polícia Civil. Então, as quatro têm de estar de forma harmônica com a Universidade de Brasília. E por isso, que a partir das demandas da comunidade, a UNB pode, sim, ter um diálogo frutífero com o Governo do Distrito Federal e isso reverberá em uma ação que permita à comunidade sentir-se mais tranquila, especialmente no noturno. As pessoas que ficam na parada de ônibus, estudantes, técnicas, técnicas, professores, professoras, as pessoas que têm que se deslocar às vezes centenas de metros para poder chegar ou à própria parada ou ao seu veículo. Então, sim, nós estamos atentos para isso e acreditamos que parcerias com outros órgãos governamentais vão ser fundamentais para tornar a universidade mais segura. Falando um pouco a respeito das nomeações agora, caso achasse o que vocês venham, vai existir uma preocupação em fazer nomeações de servidores de dentro da UNB ou vocês não enxergam essa importância? Desculpa, travou de novo, você podia, por favor, repetir? Caso a chapa de vocês vençam, vai haver uma preocupação em fazer nomeações de servidores de dentro da UNB ou não é uma preocupação da UNFICA-UNB? A chapa 81 já se posicionou publicamente e a administração da Universidade de Brasília será feita pelo corpo docente e pelo corpo técnico. Ambos são capacitados para exercer funções de responsabilidade. O que não há agora, durante a campanha, seria vincular nomes a cargos. Jamais. Por quê? Porque, primeiro, temos que saber se a comunidade vai querer a chapa 81 ou outro. segundo, temos que examinar currículos, a experiência, para conversar, para saber, então, quais perfis mais adequados para os cargos da gestão. Isso tudo feito de forma democrática, transparente, mas a intenção da chapa 81, claro, é que tanto professoras, professores, técnicas e técnicos componham o primeiro escalão da universidade, ou seja, os decanatos e os cargos abaixo relacionados. No mês passado, a UNB expulsou 15 estudantes acusados de fraudar o sistema de cotas da universidade. Eu tenho duas perguntas para fazer. A primeira é, quais medidas vocês pretendem tomar para que fatos como esses não voltem a acontecer dentro da universidade? E a segunda é, se vocês acham que existem mais cotistas dentro da UNB que fraudaram o sistema para entrar por meio das cotas? Bom, a segunda pergunta nós não temos como responder. Nós não temos os dados, a atual gestão é que poderia informar isso. Agora, quanto à primeira, a política de cotas é necessária, é justa, é necessário que o setor público amplie a participação, então isso é fundamental. Agora, pessoas que burlam legislações, que desrespeitam legislações, que burlam regramentos e tudo, tem de ser, tem de responder perante a lei. não há como contemporizar com quem não respeita as regras estabelecidas, se agiu de má fé, inclusive. Para isso, existe a lei e a lei prevê uma série de punições. Mas, claro, dado o direito de defesa é o contraditório. A Chapa 81 não defende nenhuma forma inquisitorial, nenhuma forma em que apenas um lado seja escutado. mas a lei tem de ser aplicada e respeitada. Exato. Eu queria destacar, João, nesse sentido, inclusive está fazendo 17 anos hoje, que as cotas foram implementadas na Universidade de Brasília, pioneira nesse sentido, 17 anos atrás, e eu sou fruto da inclusão social, é importante que se destaque, e a inclusão social, as cotas, elas não podem ficar só no processo de entrada. A gente, eu, que vim de uma necessidade de permanência dentro da Universidade, quando eu fui fazer minha graduação, eu tive o auxílio permanência, que a gente chamava PAI na época, na Unesp, onde eu fiz minha graduação, e a importância da Universidade ter, primeiro, esse mapa de quem entra pela Corte, para poder mapear os apoios que a gente tem que implementar, para que esse aluno cotista consiga, de fato, finalizar a sua graduação. E mais, não é só na graduação, na pós-graduação também, nós temos a necessidade de ampliar esses números. Hoje, coincidentemente, o número de professores negros dentro da Universidade de Brasília é abaixo de 20%, do quadro, 100%. E uma das características disso é justamente que a graduação encerra uma carreira, e para ser docente você tem que seguir adiante. Isso que as políticas de inclusão na pós-graduação, elas são fundamentais para que a gente amplie esse número. Então, nós da Chapa 81 temos uma obrigação, não só pessoal, minha e do Vigílio, moral, e mais que isso, de compromisso com a nossa comunidade, que nós não vamos simplesmente dar a vara, nós vamos ensinar a pescar, auxiliar a pegar o peixe, e depois a pessoa sozinha sabe se virar. Uma coisa muito importante que a gente tem que frisar, por exemplo, nesse retorno às aulas, foi divulgado um auxílio financeiro, inclusive saiu até nas mídias televisivas, o NB foi uma das que mais deu dinheiro para os alunos, bem, isso não é suficiente, isso já é sabido há muito tempo, você simplesmente dá mil e poucos reais, mil seiscentos reais para um aluno comprar um notebook, sem nenhum mínimo analisar a configuração mínima de um notebook, por exemplo, fazer um curso de design, imagina a quantidade de softwares que esses meninos têm que instalar, e o peso do processador que eles têm que ter, isso nem analisar, e se você pega a cotação mínima para você comprar a pessoa física, e lá na loja fazer a compra, um computador mínimo para rodar pelo menos o pacote office, ele não sai menos de dois mil e quinhentos reais, então assim, falta um pouco dessa realidade, dessa estratégia, joga o dinheiro para cima do menino e lava as mãos, não, nós não vamos fazer isso, nós vamos usar o dinheiro público de maneira mais inteligente, mais eficiente, simplesmente porque a gente sabe da importância que é você acompanhar esse processo todo, e não simplesmente dar o recurso e virar as costas e falar que fez muito. Falando um pouco a respeito do HUB, agora, ele é uma importante unidade de saúde do Distrito Federal, inclusive agora durante a pandemia, está sendo fundamental no combate ao coronavírus, mas é sabido que o hospital sofre com falta de estrutura, eu quero saber se a UNB tem verba para resolver esses problemas do HUB, e se seria uma prioridade da chapa de vocês. A nossa prioridade e compromisso é com servidores e servidoras lotados lá, por quê? Porque desde a criação da EBSER, há alguns anos, a Universidade Brasília não é mais responsável pelo cotidiano, embora indique o nome que compõe a direção geral. Então, melhorias, ampliações do hospital universitário passariam diretamente pela EBSER ou pelas emendas das bancadas tanto na Câmara como no Senado do Distrito Federal. Mas o compromisso, sim, são centenas de servidores e servidoras da Universidade de Brasília, que durante a pandemia tem tido um trabalho exemplar, um trabalho normalmente já desgastante, agora na pandemia muito mais, e nem por isso elas, eles deixaram de se dedicar com muita fibra. Então, é importante que a Universidade possa assistir a eles, a elas, nesse momento assim tão tão sensível no Distrito Federal. Então, são em torno de 500, 50, 600 servidores e servidoras, e a Universidade de Brasília, sim, deve dar a eles toda a atenção, ainda mais agora em meio à pandemia. Existe um movimento de universidades pelo Brasil para deixar de usar o Enem como porta de entrada para a Universidade. No caso da UNB, existe o vestibular tradicional, o Pais e o Enem. Eu quero saber se a chapa de vocês tem alguma ideia de aderir a essa situação e deixar de usar o Enem, ou se não é uma prioridade. O que nós já temos conversado com diferentes segmentos da Universidade é a necessidade de retorno ao SISU. Por quê? Porque fazer parte do SISU traz como contrapartida da Universidade verbas de programas sociais importantes como o PNAES, por exemplo, um programa voltado para a redução de vulnerabilidade. então a Universidade se a chapa 81 tiver êxito deverá voltar a adotar o SISU de forma que os alunos de graduação possam ter mais assistência inclusive. O PNAES é um programa que deveria inclusive ser ampliado ainda mais nesse momento em que algumas pessoas pensam se devem buscar emprego se devem continuar estudando por conta da crise então é importante desenvolver políticas públicas de permanência na Universidade ou por meio de bolsas enfim ou de programas de extensão ou de graduação estágios esse é um momento crucial para muita gente na Universidade o governo tem a obrigação moral de fazer com que aqueles que queiram continuar estudando que tem a vocação já definida que permaneçam na Universidade então a volta ao SISU para nós é importante nesse sentido e só para fechar é importante que a gente destaque que no nosso caso da chapa 81 nós temos dois candidatos um a candidato a reitoria e o outro a candidato a vice-reitoria importante a gente destacar que o meu papel junto a essa chapa não vai só apenas executar o artigo 24 do nosso estatuto que é presidir o CEP e o CCD não nós inclusive se a gente pega mais uma vez a execução de planejamento dessa gestão atual a participação do atual vice-reitor ela é mínima nem mensurada em termos de metas justifica-se que presidir duas câmaras dois ambientes de consulta dois conselhos um conselho e uma câmara sejam suficientes no nosso caso não mostramos inclusive inovando na campanha a fala da vice-reitoria também entra no debate isso foi uma inovação segundo nós não nos furtamos em estar juntos trabalhando e outra coisa nós respeitamos sim as questões de segurança sanitária então dizer que está respeitando a segurança sanitária e por conta disso não está junto com o vice-reitor significa que a importância deste não está sendo e conforme o planejamento divulgado público mensurado então nesse contexto eu e Virgílio temos uma parceria muito profícua porque são dois trabalhando e não um por isso que no nosso caso a ferramenta matemática mais apropriada é multiplicar inclusive em termos de potência nas operações ela é melhor para finalizar eu quero saber quais serão os primeiros desafios que vocês vão enfrentar se vencerem as eleições é tratar a universidade pós-pandemia preparar a universidade para o mundo pós-pandemia como será o papel dos professores das professoras técnicos técnicas estudantes né se no final se no início do ano que vem se já será possível uma volta presencial ou semipresencial então ter toda uma atenção para as diferentes possibilidades de retorno no primeiro semestre de 2021 esse é o grande desafio o segundo é alargar os canais de comunicação da universidade de brasília com a sociedade com a iniciativa privada com a câmara legislativa com o congresso nacional CAPS CNPq FAPDF né então são são desafios né mas nós dois estamos dispostos a enfrentá-los e a resolvê-los muito obrigado gente mais uma vez por falarem ao Jornal de Brasília tá bom a gente agradece a oportunidade João foi um prazer conhecê-lo você é ex-aluno da universidade? não já fez mestrado João venha fazer mestrado doutorado então venha ser venha ser um futuro aluno venha ser um futuro aluno seria um prazer muito obrigado obrigado um abraço João parabéns pelo trabalho vou ficar ansiosa pela entrevista tchau tchau tchau